Eu queria saber agora dessa história, essa notícia boa aí das unidades do Instituto Federal do Piauí. Os três novos campi do Instituto Federal do Piauí vão ser instalados nas cidades de Barras, Esperantina e também em Autos. Atualmente o Piauí possui 20 campi espalhados pelo Estado. Esses novos, como a Cíntia mencionou, essas novas unidades foram anunciadas ontem mesmo pelo governo federal. Eles estão entre os 100 novos que serão instalados pelo Brasil em 2024 e que integram o novo programa de aceleração de crescimento, que é o novo PAC. Aqui no Estado, o investimento estimado para a construção das novas unidades é de R$ 75 milhões, conforme o Ministério da Educação. E quanto a essa instalação dos três novos campi, estão previstas a disponibilidade aí para quem vai fazer concurso, Cíntia, de 4.200 vagas. Perdão, de concurso não, de estudantes. 4.200 vagas para os alunos que vão estudar nessas novas instituições. Beleza, ontem foi bastante comemorado esse anúncio da chegada do Instituto, até porque havia vários pedidos. Eu lembro que faz tempo que se tenta levar um IFP lá para a Esperantina e agora finalmente vai sair. Uma excelente notícia, serão 100 em todo o país. É muita coisa, né? Uma excelente notícia, serão 100 em todo o país.